E as manchetes dentro da área da segurança pública e área policial do programa de hoje, vamos falar que um casal foi preso, olha só, após reagir à abordagem de policiais militares aqui no estado do Ceará. A informação também de uma mulher que foi morta, afacadas pelo marido durante discussão. E isso aconteceu no interior aqui do estado do Ceará. Casal morre, filho pequeno fica ferido após sua família ser atropelada por carro a caminho de igreja aqui no estado do Ceará. E olha só, delegada acusada de se beneficiar, na verdade de beneficiar presos do PCC aqui no nosso estado, será submetido a exame psiquiátrico. O destaque também vai para um suspeito de furtar 20 quilos de fios de cobre, sendo preso pela polícia militar também aqui no estado do Ceará. E na cidade de Viçosa do Ceará, olha só, dupla é. Uma dupla foi presa em posse de cerca de 10 quilos de drogas pela polícia civil. A informação também de uma criança de 5 anos que morreu vítima de choque elétrico ao cair em cima de um motor em um lava-jato na cidade de Mombassa, aqui próxima à região do Centro-Sul. E na nossa cidade, na nossa região, Paulinho, dois destaques. Primeiro, a informação de mudanças no comando das delegacias aqui da cidade de Iguatu, também no município de Icó e Jucás, que devem ser confirmadas já nesta quarta-feira desta semana. Ou seja, os delegados aí devem alternar nos comandos desses departamentos de polícia investigativa aqui da nossa região. O destaque também da polícia que prende o homem suspeito de importunação sexual, fato esse ocorrido em um hospital aqui da cidade de Iguatu. Vamos trazer detalhes deste fato. Portanto, Paulinho, tudo isso e muito mais, mais notícias apenas começando. Tá certo, Tieto Henrique e amigos. Lembrar a vocês que somente até o mês do começo de novembro, 54 armas de fogo foram apreendidas no Iguatu, já adiantando pra amanhã. Vamos estar recebendo aqui o comandante do raio pra falar sobre apreensões dessas armas, porque que Iguatu apreende tantas armas, como é que essas armas chegam até o Iguatu. Ele vai bater um papo conosco, nos explicando como é que tem sido feito esse trabalho. E os moradores lá do Royal Ville, reclamando que os animais, durante a noite, durante até o dia também, têm destruído plantas e até calçadas também, virando lixo durante a semana. E eles pedindo aí uma providência, porque tem tanto cavalo solto naquela região do Cruiri. Pernatinho Henrique vai trazer os detalhes agora de um casal que foi preso após reagir à abordagem de policiais militares aqui no Ceará, Tieto. Pois é, Paulo. A primeira informação traz, sim, esse casal que foi detido por desacato e resistência a uma abordagem, como você falou, em Sobral. Esse fato foi interior aqui do estado do Ceará e aconteceu no último sábado e a abordagem foi filmada por testemunhas. Olha só, nas imagens é possível até ver quando os policiais tentaram abordar uma mulher que resistiu à ação dos agentes. Um homem discutiu com os três agentes que apareceram, que aparecem, na verdade, nessas imagens e com a reação, os militares também o detiveram. E nota a polícia militar aqui do estado informou que prendeu duas pessoas por desacato e perturbação da ordem pública na praça do bairro Coab 2, em Sobral. E essa ocorrência teve início por volta das três horas, quando a coordenadora integrada de operações de segurança recebeu a denúncia de perturbação de sossego na região. E ao chegar ao local, os policiais identificaram esse casal em discussão. Conforme a polícia militar, durante a abordagem, a mulher se recusou a seguir as instruções dos policiais e dirigiu ofensas à equipe, desobedecendo a ordem de manter-se afastada. E foi solicitado aí o apoio ao tentar efetuar a prisão da mulher por desacato. Ela resistiu ativamente, sendo necessário aí o uso progressivo da força para contê-la, fecha aspas, disse a nota aí da polícia militar. Na sequência, o homem que estava próximo tentou interferir, ameaçou a equipe, sendo igualmente detido aí após tentativa de agressão, o que acrescenta também a nota. E a polícia militar disse ainda que os dois foram conduzidos à delegacia regional de Sobral, onde foram autuados por crime de desacato e resistência. 11 horas e 54 minutos e uma mulher foi morta a facadas pelo marido durante uma discussão aqui no interior do Ceará. É, Paulinho, pois essa informação é que a mulher foi morta a facadas pelo marido durante uma discussão na casa do casal, isso no bairro Bela Vista, na cidade de Mauritir, no interior, aqui na região do Cariri, cearense. Isso foi na noite de ontem, um suspeito do crime foi preso e, conforme a polícia militar, testemunhas relataram aos agentes que ouviram o casal discutindo e viram também um homem saindo de casa momentos depois. Em busca de saber se a mulher estava bem, um dos vizinhos subiu no muro da residência e visualizou a vítima caída no interior do imóvel. A ambulância do SAMU foi acionada, mas quando os socorristas chegaram, já encontraram a Alda Maria da Silva, de 55 anos, essa que está na tela da rede social de Ganos Assiste, foi encontrada sem vida e ressaltar que ela deixa dois filhos. Enquanto os policiais ainda estavam na casa, o suspeito Geraldo Vicente Soares, de 53 anos, retornou ao local do crime, momento em que foi preso em flagrante. Continuamos com a violência contra as mulheres em crescimento. É impressionante, né? O ano de 2024 foi um ano muito cruel para as mulheres do estado do Ceará, para algumas mulheres que foram vítimas desse tipo de violência. 2023 também já se mostrava um ano bem complicado com relação a isso e continuou em 2024. E dois suspeitos da morte de dentista em Morada Nova são presos. Os detalhes agora com a Luana Barros. A polícia militar do Ceará prendeu neste sábado, dia 9 de novembro, dois suspeitos da morte do dentista Rômulo Maia Façanha, de 32 anos. A vítima foi assassinada dentro de uma clínica em Morada Nova, também no sábado. Os policiais prenderam em flagrante um homem de 35 anos e um homem de 37 anos. Esse último possui antecedentes criminais por tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Junto com os suspeitos também foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, uma faca, nove munições de calibre 380, cartões magnéticos e seis aparelhos celulares, além de peças de roupa que teriam sido utilizadas no crime, 47 gramas de cocaína e dinheiro. Eles foram levados para a Delegacia Regional de Russas, onde foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado. Por enquanto, não há informações sobre a motivação do crime. Mais notícias. Pois é, e um delegado acusado, um casal morre, filho pequeno, fica ferido após a família ser atropelada por carro a caminho de igreja aqui também no Ceará. Esse casal morreu e o filho de seis anos ficou ferido após a família ser atropelada por um carro quando caminhava em direção a uma igreja evangélica na Avenida Professora Leitícia Marques Cavalcante no bairro Capuã, na cidade de Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. Esse fato foi ontem, domingo, Paulinho, e segundo testemunhas, o Cleiton Alves, a Dalvinha Alves e o filho pequeno estavam a caminho, caminhando, na verdade, pelo acostamento, quando foram atingidos por um veículo desgovernado que saiu da pista. Olha só, o casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o filho deles foi socorrido. Não há informações sobre o estado de saúde da criança e o motorista do carro foi detido pela polícia encaminhada à Delegacia Metropolitana de Calcaia. A Assembleia de Deus, o Templo Central, Capuã, lamentou a morte dos membros que serviam a essa congregação. Destacando, portanto, Paulinho, a morte deste casal e filho pequeno que ficou ferido após a família ser atropelada por carro quando estavam a caminho da igreja. Que notícia triste, né? Esse filho vai ficar como sem pai e sem mãe, né, Diego? Agora a hora, são 11 horas e 58 minutos. Um delegado acusado de beneficiar presos do PCC aqui no Ceará será submetido a exame psiquiátrico. Pois é, Paulinho, olha só. Esse delegado da Polícia Civil aqui do estado do Ceará, o Francisco Enéas Barreira Maia, acusado pelo Ministério Público de se beneficiar, na verdade, de beneficiar, perdão, presos da facção criminosa paulista primeiro comando da capital, será submetido a um exame psiquiátrico solicitado aí pela defesa e autorizado pela justiça estadual. O servidor se encontra afastado das atividades para tratamento da saúde e aguarda a aposentadoria por invalidez. E a primeira vara, né? A vara de delícias de organizações criminosas emitiu um despacho no dia 1º de novembro último em que a agenda, em que acontece, né, desse exame pericial psiquiátrico do réu para o dia 17 de dezembro deste ano, às 14h30, no setor de psiquiatria forense, da perícia forense aqui do estado do Ceará, e a defesa de Francisco Enéas, representada pelos advogados Leandro Vazquez e o Afonso Belarmino, solicitou no dia 26 de janeiro deste ano essa instauração de incidentes de insanidade mental, no intuito de se confirmar ou rechaçar a situação, né, da inocência, na verdade, aliás, a culpa, né, do próprio agente. O segundo pedido de defesa, o delegado é portador de distúrbios psicológicos, revelando aí o quadro de saúde mental bastante delicado, fecha aspas, o que foi reforçado pelo laudo de um médico psiquiatra e pelo histórico de atestados médicos do servidor da polícia civil do estado do Ceará. A defesa foi procurada, emitiu nota aí que o sustenta, desde o nascedor da apuração criminal, que a atuação profissional sempre se deu dentro da mais escrita legalidade, jamais deixou de documentar nenhum fato penalmente relevante nas ocorrências policiais, fecha aspas, portanto, é o que disse aí a defesa do próprio delegado, e o Ministério Público do Estado será, foi de acordo com a instauração deste incidente, né, de insanidade mental, por vislumbrar dúvida razoável acerca da integridade mental do requerente, fecha aspas. A justiça recebeu o pedido da defesa no dia 24 de junho deste ano e suspendeu o processo criminal contra o delegado até a conclusão aí deste incidente. O delegado, Paulinho, foi preso na Operação Saratoga, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, do Ministério Público, no dia 14 de dezembro de 2017. No mês anterior, ele havia sido denunciado pelo próprio grupo, né, pelos crimes de embaraço, a investigação de infração penal que envolvia organização criminosa e corrupção passiva, né, e o destaque aí, portanto, é que o delegado acusado de beneficiar esses presos do primeiro comando da capital, o PCC, aqui no estado, será submetido a esse exame psiquiátrico. São 12 horas e um minuto e um suspeito furta 20 quilos de fios de cobre e é preso pela polícia militar. O furto desses fios, em alguns locais, tem trazido muito prejuízo à comunidade, viu, Tiago? A polícia militar, Paulinho, prendeu em flagrante esse suspeito de furtar 20 quilos de fios de cobre e essa ação aconteceu nesta quinta-feira no bairro Parquelândia, na capital Fortaleza. Um homem de 36 anos foi conduzido até uma unidade plantonista da Polícia Civil do Estado e colocado à disposição da Justiça. Conforme informações policiais, uma equipe do 18º Batalhão de Polícia Militar trafegava em uma avenida quando flagrou o suspeito colocando a fiação em um recipiente. De forma imediata, aí, os militares embarcaram, desembarcaram, né, desta viatura e deram voz de prisão ao homem em razão do ato delituoso e, diante disso, o suspeito aí foi, com esse material apreendido que colocamos aí na tela da rede social do que nos assiste, eles foram conduzidos até o 10º Distrito Policial e o homem que já possuía três passagens por crime de furto, ele foi autuado mais uma vez em flagrante pelo crime na unidade da Polícia Civil do Estado, responsável, né, pela cobertura da área. E agora ele está colocado, ele foi colocado, na verdade, à disposição da Justiça. Pois é, e um jogador de futebol amador de 19 anos morre ao passar, após passar mal em uma partida na Areninha do Pici. O João Gabriel Trez traz mais informações e mais detalhes. Um jogador de futebol amador de 19 anos morreu após passar mal durante a realização de uma partida no último sábado na Areninha do Pici, em Fortaleza. Conforme a apuração, Rodrigo do Vale começou a passar mal nos primeiros minutos do segundo tempo do jogo que estava sendo realizado no local. A partida foi encerrada e o jovem foi levado para a UPA do bairro Altranúnes de carro. Segundo informações médicas apuradas, o jogador teve um mau súbito que o levou a um ataque fulminante do coração. O jovem teve passagem pelo Clube Atlético Cearense, que prestou condolências nas redes sociais, definindo Rodrigo como um atleta dedicado e muito responsável. Mais notícias. Meio-dia, três minutos agora, são doze horas e três minutos e uma dupla em posse de cerca de dez quilos de drogas preso pela Polícia Civil do Ceará, lá em Viçosa do Ceará. Tieto? Uma ação rápida da Polícia Civil do Estado do Ceará, Paulinho, realizada na manhã da última quinta-feira, culminou na prisão em flagrante de um homem de 36 anos e de uma mulher de 49 anos em posse de entorpecentes. Essa prisão dessa dupla, Paulinho, foi feita no município de Viçosa do Ceará. E policiais civis realizavam diligências pela região quando flagraram o homem, na verdade, o momento em que a mulher, que possui passagens por tráfico de drogas, entregava a este homem, que já possui passagens por crime de trânsito, um pacote de origem duvidosa. Durante a abordagem, a dupla estava em posse de 9,9 kg de maconha do tipo skunk, escondidos em um micro-ondas. Ainda, conforme levantamentos da polícia, a mulher teria pegado esses entorpecentes de um veículo proveniente de outro estado. E, diante desses fatos, os suspeitos foram conduzidos para a unidade policial, onde foram atuados em flagrante por um crime de tráfico de drogas. O homem e a mulher encontram-se à disposição da justiça. E uma criança de 5 anos morre vítima de choque elétrico ao cair em cima de um motor e um lava-jato. Aqui, bem pertinho da gente, aqui em Mombassa. Essa criança, Paulinho, como você disse, de 5 anos morreu vítima de um choque elétrico após cair em cima, na verdade, de um motor de um lava-jato na localidade de Morada Nova, que fica na zona rural da cidade de Mombassa. E esse fato foi ontem, domingo, e testemunhas relataram à polícia que um menino caiu por cima de um motor-bomba utilizado para puxar água no estabelecimento. A criança estava descalça no momento em que recebeu a descarga elétrica. Na ocasião, o garoto foi socorrido ao hospital municipal, mas não resistiu. E a parte da segurança aqui do estado informou que equipes da Polícia Militar, da Perícia Forense, foram acionadas para o local e fizeram aí os primeiros levantamentos sobre o ocorrido. O caso está sendo investigado pela Delegacia Regional, Paulinho, só que da cidade de Tauá. Muito bem, agora são 12 horas e 5 minutos, meio-dia 5 minutos, uma dupla é condenada ao total de 69 anos de prisão por invadir casa, roubar família e matar homem aqui no Ceará. Detalhe agora com Messias Borges. Uma quadrilha ligada a uma facção criminosa invadiu uma casa, roubou pertences de uma família e matou um homem em Fortaleza em março de 2021. Três anos e sete meses depois, a Justiça Estadual condenou dois acusados de participar dos trimes a uma pena somada de 69 anos de prisão. Em julgamento realizado no último dia 31 de outubro, a 5ª Vara do Júri de Fortaleza sentenciou Francisco Leonardo Paulino Gomes a 38 anos e sete meses de reclusão e Tiago Lucas Ferreira Fonseca a 30 anos e 10 meses de reclusão. As penas devem ser cumpridas inicialmente em regime fechado. Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará, os trimes foram cometidos pelos dois acusados, por um adolescente e por pessoas ainda não identificadas em um contexto de disputa entre duas facções criminosas. Uma quadrilha invadiu uma residência no bairro Jardim Jatobá, em Fortaleza, para matar dois irmãos gêmeos que seriam membros de uma facção rival. Porém, um dos alvos estava preso. Os criminosos roubaram televisão, notebook, uma motocicleta e outros pertences da família dos alvos até encontrar Lucas Rodrigues da Silva escondido em um quarto. O jovem implorou para não ser morto, mas foi assassinado a tiros no dia 17 de março de 2021. O idoso morre após teto de zabá durante um forró em Jaicós, no interior do Piauí. Esse detalhe agora vem com o Elton Silva. Olá, Paulinho, boa tarde. Boa tarde, os ouvintes do programa Mais Notícias. E o idoso morreu após o teto de um centro de convivência, de zabá durante um forró para idosos, em Jaicós, a 363 quilômetros de Teresina, no Piauí. A vítima foi identificada como José Francisco de Souza, de 64 anos. Além dele, 13 pessoas ficaram feridas. O caso aconteceu na tarde de ontem. A festa era realizada em um espaço conhecido como o Centro de Convivência dos Idosos, mantido pela Prefeitura da cidade. O evento era um dos mais tradicionais do município para pessoas da maioridade. O Corpo de Bombeiros informou que havia cerca de 35 pessoas no local quando o teto desabou. Ainda não se sabem as causas para o acidente. Em nota, a Prefeitura de Jaicós informou que os bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionados para socorrer os feridos logo após a fatalidade. Segundo informações, José Francisco morreu na hora. Alguns dos feridos foram levados para um hospital próximo, mas três tiveram que ser direcionados para o Hospital Regional Justino Luz, em Picos, a cerca de 4 quilômetros de distância de Jaicós. A Prefeitura do município lamentou o ocorrido e reforçou o compromisso com a segurança e bem-estar da população. A gestão também afirma que está tomando todas as medidas cabíveis para auxiliar os atingidos. Com informações da redação para mais FM TV+, Wellington Silva.